Música Para você ligado na Globo, como o pessoal do futebol costuma dizer, o próximo jogo é sempre mais importante. E a bola vai rolar, daqui a pouco o Caio para contar para a gente a avaliação que ele faz dos dois times. Conta com o grande apoio da torcida, foi feita toda uma campanha para que o torcedor comparecesse e apoiasse a equipe. Bola em jogo para você ligado na Globo com a torcida ensandecida. A promessa é de um jogo daqueles para quem gosta de futebol. Jogo! Gol! Laço! Gol! Gol do Corinthians! Quando ele tira, olha e acerta o pé desse jeito e vai para o fundo do gol! Claro que acelerava, agora vai tirar o pé. Vai jogar num outro ritmo. Arnaus, faz o passe mais longo e foi bom. Olha que boa a bola! Bola! A virada dessa vez foi boa. Foi boa a bola, hein? Fim do primeiro tempo. 1 a 0. Bola em jogo para você ligado na Globo. Começa o segundo tempo. Bola em jogo para você ligado na Globo. No parque de times. Bola foi desviada para a linha de lado. Gabriel. Foi boa a bola, hein? O torcida gostou da trama. Mas não está fácil para sair jogando, não. O lançamento feito pelo goleiro fica entre um lançamento ou um chutão para frente. Você pode escolher. Faz a bola esticada. Faz a falta. Depois olha para o céu. Pede a justiça divina para que o juiz não marque a falta. Não tem como, né? Não marcar. Chegou perigosamente! E por muito pouco ele não põe na rede! Essa é a história do cara que chega a pouco. Mas quando chega... Ó! É, o trabalho dele é esse, né? Toque de cabeça! Arauz manda para frente. Arma a correria. E agora o árbitro apita o fim do jogo! Começa!